Música Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Natal e o abraço de hoje é para o Brian É verdade, Pietro, o Brian, o Brian Aníbal Jerônimo O Brian disse que é de Santa Catarina, Pietro, manda aquele beijo, aquele abraço pra ele Um beijo e abraço no fundo do coração, Brian Tô de bola, o Pietro que também tem aqui a Débora, o filho dela é o Arthur, tem 4 aninhos e meio Adora você, manda aquele beijo, aquele abraço para o Arthur, Pietro Um beijo e abraço no fundo do coração, Arthur Show de bola, aqui também tem, Pietro, o Matheus Rosa Barbosa, adora você, cara Manda aquele beijo pra ele, ele disse que ele achou um ventilador, a mãe dele não deixou ele pegar, cara Então vai lá, dá aquele beijo para o Matheus, Pietro Um beijo e abraço no fundo do coração, Matheus Rosa Barbosa Show de bola, também tem o Miguel, Pietro O Miguel escreveu pra ele dizendo assim, ó, eu sou muito seu fã, assisto todos os seus vídeos Manda aquele beijo, aquele abraço para o Miguel, Pietro Um beijo e abraço no fundo do coração, Miguel E bora pro vídeo Show de bola O que que é isso aí, cara? Eita, pai, que sujo E que que é conversa dessa, velho? É que eu peguei aqui todos os meus ventiladores Por que que você trouxe todos esses ventiladores aqui pra sala, mãe? É que eu trouxe todos os meus ventiladores que são antigos aqui na sala Por que que você trouxe? Eu trouxe todos os meus ventiladores antigos pra mostrar pra todos os meus ventiladores antigos da minha coleção Com ventiladores antigos? Aham Tá bom, né? Então tá bom, mas o que que é? E de todos aqui o mais alto é aquele, o brisa Brisa? Esse brisa aqui Esse aqui, esse vermelho? É, esse brisa é vermelho Também tem outro brisa aqui Que esse é o, é o brisa amarelo e... Esse é amarelo? Amarelo e verde Também tem azul Da bandeira do Brasil Bandeira do Brasil, né? Tem aqui o esplendor Esplendor A gente não pintou ele ainda Ainda? Não vamos pintar, né? É, porque ele é bonito É E que 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 é esse ventilador, cara? Por que você trouxe? Ali tá o, o Britânia Forte Vento Que também é um antigo É, antigo? Aham Também tem o, o Hewston O Hewston Você acha antigo o Hewston? É, de toda a minha coleção O mais antigo daqui Tem três que são os mais antigos Que é aquele brisa ali atrás O vermelhão Ah Tem, tem aqui o, é, faete antigo Você acha que esse faete é antigo? É É E tem o, o mais velho O CCE O CCE Não, o CCE Eu concordo com você O CCE é muito antigo E também tem aqui o O que? E esse aqui? O Lince Esse é antigo? Eu não sei Eu nunca vi um Lince É um circulador antigo É só você que tem o Lince Acho que ninguém tem mais Tal do Lince, cara É um circulador antigo E tem o Sky Power Sky Power Esse aí é Esse ventilador eu ganhei do Pastor da igreja Ah, tá certo É que um dia a gente tava fazendo lá Meio que um Uma Um dia que era Que era do café da manhã Que a gente ia comer o café da manhã Ah E daí eu fui lá brincar E daí você foi lá E daí eu fui lá E encontrei o ventiladorzinho Daí eu falei com o pastor Daí num dia de igreja Ele testou Diz que não tava funcionando Você é cara de pau, né, cara? Você foi pedir o ventilador pro pastor, cara? Tu é cara de pau, mano É Se passar um olhinho de peroba aí Brilha assim com essa carinha, né? É E eu vou começar a ligar o ventilador Não, você vai ligar o ventilador, cara? Tá começando o inverno aqui no sul, velho Ainda nem começou Eu vou começar pelo mais novo até o mais antigo Ah Nossa, mãe Mas não Olha só, galera Esse aqui Esse aqui é o espreendor Os espreendor Fazedor de barulho Agora eu tenho O que você vai fazer, cara? O lince barulhento Esse é o lince barulhento? Ah E esse bagulho que você colocou na frente E o que é isso? É só pra deixar bonitinho Ah, deixar bonitinho Ah, meu Deus do céu Agora eu vou lidar Agora eu vou no fortes ventos Pera Aqui tá o fortes ventos Fortes ventos, cara Não, é tão antigo Nossa Esse fortes ventos aí Tá meio diferente, né, cara? Tá picado Por que que tem essa cor aí Vermelho e sei lá Verde isso? É azul Por... Azul É... Sei lá que cor que é essa É uma cor Ah, tá bom E aí Azul brinco de pedra Da onde você tirou isso aí, cara? O que você tá fazendo? Eu vou ligar o Houston O Houston? É porque ele liga assim, né? Ai, 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 ó Ele não tem o botão Ah, você quebrou o botão? Não! O botão dele, ele veio quebrado Ele veio quebrado já? Agora é o Sky Power E funciona isso, coisinha? É, né? Ixi, acho que isso aí não funciona não, hein, mano? Funciona Ele só tá de... Tava de mal, né? De mar, né? Ele tá mal morado hoje É... Mar... Ih, pedra, já era, hein? Funcionou, galera Aí, ó Aí! Que doido! Maluco! Tá funcionando com o vento do outro lá Peraí, ó Aí, ó Liga ele Não tá funcionando? É porque o botão dele tá duro Eita É o pieta fraco, galera Esse ventiladorzinho, galera Nós tentamos abrir Aí, ó Funcionou, ó Nós tentamos funcionar ele, galerinha Mas não tem Cristo que solte os parafusinhos Desse negócio aí, cara Nós íamos abrir ele pra arrumar Porque esse botãozinho tá sempre com mau contato Né, Pedro? É Tem dois parafusos ali que a gente eleva Claro Não solta os parafusinhos Os parafusinhos tá... Agora tem esse brisa aqui Esse brisa Eu vou ligar ele já Olha aí, galera Rodar a cabeça Pra que rodar a cabeça? Pera, eu vou colocar ele assim agora Ah Beleza E esse outro aí? Tem outro brisa Eu vou ligar ele aqui Hummm Olha aí, ó E olha o pezinho que a gente fez pra ele Pezinho? Que pezinho? Esse pé aqui a gente fez pra ele A gente? Aham Eu e você E eu? Olha só, galera Aqui faltam os dois ou a gente? Ah, e vai ele, ó Aqui tem o... Esse aqui que é o faete Alfaete Faete Faete E o CCE Vou colocar todo pra rodar a cabeça Rodar a cabeça, meu Deus do céu, cara Esse aqui também Roda a cabeça Coisinha? Jesus, galera Olha aí, galera O Wilson tava muito... Falta aqui, ó Um Falta dois Olha aí Pronto E o que aconteceu? Ah Tá dando chirps no CCE Gente, o CCE é tão velho E tá dando chirps Olha só Meu Deus, vai bater Não, não é pra bater, não, né, cara? Ô, pai Olha aqui, olha Será que o brilhante do bolo vai rodar? Rodar com o que? Aqui, ó Ah, se vai ele colocar, gente, ó Não vai rodar, cara Já era Olha lá Deu chirp de novo no teu CCE, cara Tem que abrir ele de volta Pra saber por que ele tá travando aquele jeito É, 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 é É tal do mar, né? É, eu preciso Só que olhar Onde que tá Agora eu vou travar a cabeça de todos Mundo Travar a cabeça de todos, é É, menos daquele E... E só, né? É isso E só, né, Pietro? E... E esse também Isso também Você não tem uma paradinha pra travar a cabeça? Não Não Esse... Só mais esses dois Eles falam É, na verdade, só mais esse Esses três Ah, é? Qual o três? É, esse mais... É, parazinho aqui, ó Ah, o Toquinho aqui também Que eu vi, prende? Olha aí, galera Nossa, cara Galera, o que vocês acharam aí dos ventiladores do Pietro? Esse aqui são os ventiladores mais antigos e raros dele aqui, ó Né? Tem aqui Tem aqui Esse aqui A gente A gente acha que é um Um brisa Fala, Pedro Ele tem um cara lá na internet Que ele tem uns 200 ventiladores Tá, doido E é só antigo Misericórdia O nome do canal dele é só ventiladores Misericórdia Galera, esse aqui é um brisa Tá? Nós não conseguimos decifrar qual é esse brisa Mas é um brisa É um brisa de 1900 É, ele perdeu aqui, ó Onde estava escrito aqui Mas a gente conseguiu recuperar Ficou muito top A gente estava bem destruído A gente conseguiu recuperar Aí esse aqui E esse aqui sim Aí, ó Esse é um brisa Tá até escrito brisa certinho E esse aqui é um Esplendore Né? Uma marca que a gente não conhece Tal do Esplendore É E daí, né? Os normais Aqui o faete Esse aqui é um faete já bem mais antigo O CCE, gente Não tem nem o que dizer, né? Nem existe mais Não fabrica mais Esse é um Houston Também Não, não, não Não vejo quase sendo vendido Deve ter por aí Mas não sei E esse aqui é um Fortes Vento da Britânia Também a gente não Não fabrica mais esse modelo aqui E esse aqui Esse aqui é Sky Power Eu só vi no Paraguai Não tem aqui no Brasil E esse Um Lince Um circulador Lince Gente, esse aqui Olha É raro, hein? De achar esse negócio aqui Pra vender Então estão aí Os ventiladores do Pietro Aqui tem todo tipo Quase todo tipo de Tem circulador Tem ventilador de mesa E tem ventilador de mesa A marca A gente não arrumou A gente não arrumou o olho ainda A gente Eu sei lá Quando a gente vai arrumar Mas a marca dele é Joar Joar Não conheço Esse troço Não vem que essas conversas O Pietro O Pietro fala umas coisas Que eu não consigo entender Galera Mas ó Também tá faltando Tá faltando alguns ventiladores Aqui pra minha coração Que ventilador, cara? O que tá falando? Só o de teto antigo Meu Deus do céu, cara Eu tenho O circulador O quadrador eu tenho Que quadrador, cara? O quadrador é ventilador quadrado Ah, tá bom Esse aqui é um quadrado Não Esse daqui é Circo quadrado Circo quadrado É circo quadrado Nossa, galera O Pietro inventa essas coisas dele aí Que é só Olha só Sinceramente eu queria ter um ventilador desse Só que arde 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 É isso aí então, Pietro Fechou, né? Tá bom Então Tchau Galera Falou, galera Até o próximo vídeo Se gostou do nosso vídeo Deixa aqui o like Porra Pra avaliar o nosso vídeo Também se inscreva no nosso canal Que daí você pode receber Todos os vídeos E todas as imaginações Do meu canal Show de bola, galera Compartilha o vídeo aí Porque o nosso canal Tá bombando Tá crescendo pra caramba É isso aí, Pietro E também vai lá no canal Família Nadel Show de bola Fui, Pietro Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau